Olha só que moça bonita, que moças lindas! Estão lindíssimas porque estão bem vestidas, estão com roupas da Barreds pra você, mas elas são bonitas também. E é uma loucura, né? Olha, elas estão com a coleção de puros linhos, são linhos naturais. A gente tá com uma promoção fantástica essa semana. Veja bem, essa salopete da Débora, R$19,90, essa camisa de puro linho, essa saia que ela está vestida, R$19,90. Não para por aí, a peça, R$19,90 a peça. E não para por aí, a gente pode dar uma olhadinha também aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui, 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 vamos começar aqui. Dá só uma olhada nisso, gente. Preço, R$19,90. R$19,90. Olha esse conjunto, olha o conjunto. Olha, a peça de cima R$19,90, a peça de baixo, a calça R$19,90. Com menos de R$40,00, só no conjunto. Exatamente, a Barreds ficou maluca. Ficou mesmo. Peças de puro linho. Olha, só é longa, gente. Olha que forrado, R$19,90. Olha a calça, R$19,90 é loucura. Olha, é fantástica, tá? Essa coleção de linho. Veio pra arrebentar. Nós estamos vendendo isso daí a R$19,90, tem poucas peças. Tem que correr. Gostaria, sabe, se aproveitasse o mais rápido possível, né? Tá certo. E agora a gente quer mostrar pra você a coleção Outono-Inverno. Lançamento que a Barreds sempre capricha. Traz o que há de melhor pra você, o que tá na moda, viajam, pesquisa. E traz pra você aquilo que você tá procurando por um preço de fábrica, né, Valberto? Coisa de alfaiataria, coisa de um corte perfeito, uma padronagem fantástica, as cores novas. Tecidos, ótimos. É coisa assim de... Olha, olha, olha essa peça que o Aguinaldo tá mostrando, gente. Olha só o trabalho, olha o vestido do lado, esse conjunto, olha só que graça. Você tá sempre bem vestido, olha. Olha o acabamento, é um acabamento fantástico. Tá certo, olha o vestido, o tubinho. Quer dizer, existe uma coleção fantástica, muita mais, muita mesma variedade. Tá certo. Agora, você vindo pra cá, você vai encontrar muito mais. É que não dá tempo de mostrar tudo, não. E eu queria finalizar mostrando como você fica bem vestida aqui com roupa da Barreds. Pode chegar pertinho, tá vendo? Olha, as meninas, elas são lindas, né? Mas a roupa também já complementa e ajuda muito, né? Isso daí serve pra uma ocasião especial. É verdade, uma reunião já tá. Olha, a pessoa tá sempre bem vestida. E gastando pouco, que é muito importante. Onde você encontra a Barreds? Nos principais shoppings, no horário de shopping, na Roupa Amplona 819, no Jardins, ou o Teodoro Sampaio, 991 em Pinheiros. Qualquer dúvida, ligue, 227-9131 ou 542-4956. Você não pode perder. Bye.